Quer mesmo fazer isso? Quer mesmo que a gente vá mais fundo? Isso não está acontecendo. Aí eu tenho que atender. Minha menina de emergência. Não, não. Eu tenho que atender. Eu vou rápido, eu juro. Dr. Logan, falando? Cara! É uma emergência. Você vai querer ouvir isso, cara. Olha, me desculpa, mas agora eu estou muito ocupado. Tá, então boa noite. Boa, espera, já transou com ela. Olha, como não se trata de uma emergência, então liga para o meu consultório amanhã de manhã. Ótimo, vai perdê-la para sempre se desligar o telefone agora. Vai ser a melhor noite da sua vida. Ainda está aí? Charlie, você está aí? Mas o que é que você quer? Cara, aquele lance do cupido. O fato é que é real. Não, isso não é real. Você mesmo me diz que não é. Ah, mas agora eu acredito. Eu comecei a ligar para todas as suas ex. Estão casadas. Não só uma, todas. De A a Z na lista. De Susan a Gratsey, até Ginny Zyter. Todas com quem você já transou. E você viu o jornalzinho deste mês do colégio? Sarah McDowell. O que? A garota com quem eu perdi a virgindade? Viu com quem ela acabou se casando? Tony Lamberto, aquele cabeçudo Zé Mané, por quem ela te largou? Sabe o que isso significa, não é? Se transar com a Cam, ela vai se casar com o próximo cara que ela conhecer. Eu, 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 eu te odeio, eu te odeio mesmo. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, uma emergência dentária, um acidente, crianças, acharam que era chiclete, não é? Ah, mas era bala. E essas balas, sabe como é que é? Estragam todos os dentes, né? Ah, você está linda e foi muito legal. Mas eu tenho que ir, eu tenho que ir.